E aí, Milagros? Tudo bem? Ó, pessoal, pra quem quer ler um grupo só auxilia brasileiros, temos uma hermana aqui. E aí, Milagros? Eu sou uma exceção. Mas a gente tem que espalhar na América do Sul tudo isso. Exato, Milagros. A gente, dando um spoiler aqui, a gente já tá em tratativas pra isso. Eu acho que temos muitos perfis interessantes. Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile. Então, ler um grupo já em tratativas aí pra gente estender aí nossa área de influência, atuação pela nossa América do Sul, inicialmente. Porque casos como o seu, perfil maravilhoso. E muita gente também, né? Com o sonho americano, né? É, e na realidade eu recebi até uma indicação de vocês por uma colega. Que ela falava, não, você tem que aplicar porque eu acho que vai ser legal. Eu acabo seguindo muito eles. Falava, ai, eu não sei se eu vou me adaptar. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com um outro questionamento. E eu fui totalmente esclarecida. E mudou totalmente minha cabeça. Porque daí eu me dei conta que eu poderia aplicar, eu mesma. Com todo o currículo de experiência profissional passada. E eu acho que, como o colega acabou de falar, que vocês são, acho que, os grandes incentivadores disso. Porque vocês acabaram, desde o primeiro contato que eu tive, vocês me passaram extremamente confiança. E a primeira vez que eu fui fazer os questionamentos, de dúvidas, em que situação eu poderia me adaptar, foi tudo muito bem explicado. E me dado todo um respaldo que até agora eu tenho. Então, isso é muito interessante. É como, eu acredito que em qualquer profissão, é como a gente recebe, eu no meu caso, na minha profissão, a gente recebe muitos agradecimentos de proprietários com os pacientes. E eu sempre falei que isso é uma troca. Que eu também estou ganhando com tudo isso, porque é uma satisfação. E eu imagino que vocês também sentem isso com nós. Ou até mais do que nós. Porque a gente vê que é o conjunto. A gente se alimenta demais desse... É o princípio... Incentiva? Eu digo realmente, assim, eu não tenho hipocrisia. É o meu sustento de vida, é o meu trabalho. Porém, esse feedback é o que realmente faz a gente continuar. Não, sem dúvida. A consequência acaba sendo a partir, né? Mas a causa é isso que é interessante. Fala um pouquinho para o pessoal, que o pessoal está perguntando aqui. Qual a sua profissão? Qual a sua área de atuação? Para o pessoal entender um pouquinho. Eu sou médica veterinária. Eu tenho atuação desde que me formei, 19 anos. Mas atuante na área, 17 anos. E eu tenho especialidade em cirurgia de pequenos animais. Eu acho que eu sou 5% da população que desde criança sonhava. E aí eu fui cabeça dura e eu continuei nisso até... Não sosseguei até me formar. E eu dediquei a minha vida inteira, né? Praticamente 20 anos de grande estudo. E eu permaneci num hospital com uma grande demanda de animais. E aí, claro, isso foi uma exigência muito grande de especializações, de cursos. Na época, revistas, jornais e tudo mais. E um grande número de cirurgias, né? Que eu acabava efetuando. Porque eu era a responsável técnica do hospital. Então, suado. É, isso é o que eu sempre falo. Na verdade, o que a gente constrói num pleito imigratório desse é uma relação de parceria. Nós somos os porta-vozes da história profissional de vocês. Então, a gente sempre tem muito orgulho de representar essa tua história, esse teu esforço, né? Você não construiu isso da noite para o dia. Como você falou, 19 anos, 20 anos de educação. Principalmente áreas que exigem muito de nós. E que é vida, né? Que a vida não espera. A vida não é amanhã, não é daqui a duas horas. É agora. Mas, obviamente, é uma escolha que a gente acaba fazendo. E se dedicar com amor, com dedicação. E o resto acaba sendo uma consequência. Porque eu acho que foi a consequência que me gerou a entrar nesse programa. E vocês me deram muita confiança. Na realidade, eu não tinha nem confiança. Vocês que me passaram. Falaram, não, vamos. Eu acho que tem muita coisa para dar certo. O que será? Eu estou rindo aqui. Eu estou me lembrando, inclusive, como é que a gente se envolve no caso. E acaba virando quase que uma parte da família dos nossos filhos. Estou me lembrando do seu pai, que foi lá no escritório em São Paulo. Estar com a gente. Ele queria saber. Não, mas o que vocês estão falando aí para a minha filha? Desse... Eu não sei se... Se é isso mesmo. E a gente conversando com o seu pai lá em São Paulo. Claro. Porque, na realidade, eu, quando vim para cá, eu sou F1, estudante de inglês. E eu trouxe algumas documentações, claro, que eu já tinha, currículo e cursos. Mas muitas acabaram ficando. E por causa da pandemia, por causa de muitas situações, acabei não podendo viajar. Então, os intermediários eram os meus pais, que eu entrava em contato com as pessoas para pedir. E aí eu falava, pai, por favor, visita não sei quem para tomar um café. Foi engraçado que eu falava, João, cuidado. O pai da Milagros, ele é brabo, hein? Só uma prova de casa. E ele falava, Milagros, você tem certeza? É um pessoal de confiança? Muito legal. Hoje é um amigo. É, não. E foi super educado, super... Não, ele é demais. E, inclusive, agora, depois da tua aprovação, ele fez questão de elogiar todos da equipe. Eu até passei... Eu não tenho palavras de todas as pessoas que entrei em contato desde a primeira vez, depois do setor financeiro, depois o agendamento das pastas, que foi uma coisa que foi suada, que é bastante tenso, porque é muita... Não é muita documentação, mas são coisas que a gente acaba correndo com o tempo. Mas até agora, todas as pessoas, prontamente, eu falo... Então, isso acaba não tendo... É incrível. Muito legal. Milagros, a gente avançou um pouquinho aí, já estamos com uma hora e meia de live. Não, tranquilo. Não, não. Quero mais te segurar aqui. Eu queria, como a gente sempre termina aqui com os nossos aprovados, te pedir aí um conselho que você possa dar para quem está em dúvida se o sonho dela é possível. Tem gente falando para ela que, não, não, isso não é para você. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está funcionando ali dentro dela e que está em dúvida se vale a pena ou não? Eu acredito que o grande segredo que eu vejo é estar nas mãos de pessoas corretas. Que somente elas que vão te passar realmente o seu caso, o que pode ser feito, o tipo de visto que pode ser feito e isso... E sem dúvida, sempre acreditar, ter todas as... Colocar a vontade em tudo que a gente faz, não desistir, mas eu acredito que o grande segredo de tudo é os bons profissionais que a gente acaba se deparando. Para ter uma boa instrução e tem que fazer uma boa pesquisa e ter confiança no que está fazendo, sem dúvida. Buscar a fonte correta, né? Isso eu acredito que é o segredo e em qualquer profissão que a gente acaba, né? Isso acaba levando como exemplo tudo. Procurando bons profissionais que saibam o que estão falando é o segredo de tudo. Exato. E buscar procedimentos profissionais, buscar diversos... As referências. Buscar diversos... Eu nunca vou cansar de falar isso aqui. Nós não somos o único escritório capaz de fazer um escritório. Tem muito escritório bom aí. Eu não estou aqui para falar do trabalho. Não. O meu papel aqui é falar do trabalho do meu time, da minha. Esses eu confio plenamente. Então, se você quer buscar um escritório bom para representar o seu caso, faça aí. Busque a opinião de vários escritórios e vá com aquele que você tenha mais confiança. Essa relação de confiança entre você e o escritório que vai te assessorar, ela é fundamental. Porque não tem esse tipo de relação que a gente criou com a Milagros, com o pai dela, de confiança total, de parceria. E é isso que vai ser fundamental para o sucesso do seu caso. Tá bom? Milagros? Obrigado pela palavra. Imagina. Obrigado a vocês. Quero aí também em Orlando. Você está em Orlando, não é? Não, eu estou em Boca Raton. Ah, está em Boca. Então, minha... Tá, mas estamos perto. Minha área. Isso. Então, vamos tomar um cafezinho aí. Isso, sem dúvida. Talk Center aí. Isso mesmo. Agora, sua alegria. entregar o verdinho aí e você poder seguir aí no teu sonho americano na tua vida na América. Tá bom, Milagros? Sim, não é? Muito obrigada. Pela sua vida profissional, pela sua coragem de ter ido atrás do seu sonho e seguimos juntos, tá bom? Ótimo. Boa noite aí pra vocês. Obrigada pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.